Então o Seth Rollins está aí esse ano dando uma de messias do show do Raw, dando uma de líder do show do Raw E tendo vários seguidores dele, né? Vários discípulos ali dele Mas aí recentemente vocês puderam ver o A.O. Peace unindo a ele Depois tivemos o Buddy Murphy se unindo a ele E é especulado que durante o ano o Seth Rollins venha a ter novos seguidores, né? Venham a ter ali novos superstars que acabem ajudando a sua causa Teve até lá o juiz em umas semanas atrás que ajudou o Seth Rollins lá numa luta E também era um dos discípulos dele, né? Então acho que alguns nomes podem ser especulados pra isso Eu colocaria o próprio Ricochet entre esses, né? O Ricochet que é um nome bastante elogiado por vários superstars da WWE do passado É muito elogiado pelo Paul Heyman E o Paul Heyman trabalha muito bem ali no Raw Chegou a dar um empurrãozinho pra ele aí recentemente Parecia que ele ia disputar o título mundial contra o Lesa de uma forma digna Acabou tudo indo por água abaixo O cara levou uma surra em minutos ali E depois ainda parece que foi disputar o título 24-7 Do nada aconteceu de ele declinar ali Não sabemos exatamente, pelo menos até o momento, se foi alguma punição Ou se faz parte mesmo, sabe? Se é alguma história de o Ricochet começar a perder agora E aí, por conta dessas derrotas, ele acabar tentando se unir ali ao Seth Rollins, os discípulos ali E fazendo uma real turn, né? Nós podemos ver talvez o Ricochet fazendo uma real turn E se unindo ao Seth Rollins ali E também seria uma boa opção pra ele, talvez, pra carreira dele O Ricochet não tem nem um ano e meio ainda de main roster Então tem que ter um pouco de calma, né? Com alguns superstars Não é todo mundo que vai chegar e já sai ganhando tudo E alguns deles conseguem se construir muito bem Estando em stables com alguns caras mais experientes, né? Então, acho que é uma opção Outra opção também que poderia funcionar É a do Cedric Alexander, né? Primeiro porque pra entrar nessas stables Não pode ser aqueles caras muito independentes, né? Não pode ser aqueles caras muito... Que já tem moral hoje em dia individual É complicado você convencer, por exemplo, um Kevin Owens Ou você convencer um Samoa Joe Ou você convencer um Randy Orton A entrar nesses lugares aí Ainda mais quando é uma stable Que segue um líder igual o Seth Rollins Como maior alto Tem que ser uns caras mais abaixo Uns caras que aceitariam descer um degrau ali Pra se unir ao Seth Rollins O Cedric Alexander, acho que poderia se encaixar nessa Eu acho que ele é um cara ali muito talentoso E ao mesmo tempo nunca teve um destaque muito grande Assim, individual O máximo mesmo foi na divisão Cruzeway Parecido com o que aconteceu com o Buddy Murphy Então, no main roster Fora da divisão Cruzeway Acho que ele poderia se encaixar ali Se unindo ao Seth Rollins Acho que ele se unindo a essa stable aí Poderia crescer igual o Murphy cresceu Talvez até numa história Onde o Murphy algum dia abandone aí eles Eles possam trazer esse substituto, né? Que seria um caso parecido Um grandalhão que poderia se unir aí A essa stable do Seth Rollins, né? Porque, obviamente, stables também São construídas por caras gigantes Seria o Ridic Moss, acredito eu, né? O Ridic Moss aí que vem sendo construído De uma forma meio que diferente Ele que pegou o título 24-7 Parecia que ia ser um jobberzão Mas, no fim das contas Parece que estão começando a querer Dar uma valorização pra ele pro título Ele é um bom lutador, só pra deixar claro O cara é grandalhão O cara, ele pode ser, sim, bem aproveitado Se quiserem E um cara grandalhão Que aceitaria ouvir ordens do Seth Rollins Talvez o Eric Rowe Só que não faria sentido Levando em consideração Da última história lá Que ele se desentendeu com o Daniel Bryan Que não queria seguir mais ordens de ninguém Então não encaixaria ali Ele querendo seguir ordens do Seth Rollins Alguns meses depois daquilo Se bem que a WWE Às vezes ia ser sentido mesmo Um Lars Sullivan, talvez Mas eu acho que a WWE Não vai mais utilizar o cara Então eu acho que o Ridic Moss Ele poderia ser um desses, sabe? Ter um grandalhão ali Pra estar sempre ajudando Uma super estrela Poderia entrar nessa Acho que uma super estrela Poderia se encaixar aí Nessa stable Eu pensei em alguns nomes Pensei em talvez Uma Hub Heart Poderia entrar nessa Mas eu acho que a Liv Morgan A Liv Morgan pode ser ela Porque digamos que Ela ainda está tentando Se encontrar sozinha Ela ao mesmo tempo Vem ganhando um pouco De popularidade O pessoal sempre pede Pra ela se envolver Em alguma coisa interessante ali Já falaram já De ela ser a Sister Abigail E coisas do tipo Acho que poderiam então Encaixar ela numa stable E essa stable Poderia funcionar ali De certa maneira Vamos supor ali Que o Seth Rollins Ajuda ela a ganhar Por exemplo Money in the Bank feminino Sabe? E aí já seria uma moral Pra ela aí Seria uma stable Com uma mulher Acho que teve isso Até no período Que o CM Punk lá Se fazia como um messias Também Nos seus tempos De Street Edge Também tinha uma super estrela E poderia ter Uma versão assim Também da Liv Morgan Até porque ela é Meio esquisitinha Então ela poderia Meio que Abraçar essa ideia E pra fechar aqui a lista Eu coloco O Mustafa Ali O Mustafa Ali Que é um superstar Muito talentoso Já não é de agora A galera gosta muito dele Só que como personagem Ele nunca também Se encaixou bem Chegou a ter certos destaques Às vezes Chance por títulos Desperto de ganhar Money in the Bank Mas acabou não conseguindo Ficou sempre No famoso cheirinho E acho que Se unindo a uma stable Fazendo uma Hillter Poderia ser algo bom Pra carreira dele Poderia fazer o papel Que o Murphy faz hoje Só que aí Ele poderia substituir Igual seria o caso Por exemplo Do Cedric Alexander E enfim E aí ele lá dentro Poderia ser outro cara Outro nível É alguém também Que eu acho que Poderia levar um pouco A carreira dele Se se unisse a uma stable Eu acho que essa Poderia ser uma stable ideal Até porque Ele tentou os métodos Bem morais dele Nos últimos tempos E não funcionou Então ele poderia ter Esse argumento Agora eu vou tentar Os métodos do Seth Rollins Porque parece que está dando Mais resultado E poderia então ser Essa a ideia De ele se unindo Como um próximo discípulo Do Seth Rollins Nesse ano de 2020